PAPAI Por cima da ponte como pássaros Cruzando florestas, rios e vales sombrios Com poderes mágicos eu vou transformar Você e eu nesse lugar podemos ser o que quiser Com suas lágrimas pinto uma árvore De chocolate grande até o céu para subir No último andar faço uma casa pra mim E vejo as nuvens chegarem na janela pra conversar PAPAI Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Sexagenários dançam nesse lugar Que sons imaginários tocam sinos no ar Dançando a lápis Um outro toque Oh, rock Oh, rock A condução É ter ação Ou não Na imaginação A lua nos conta histórias pra dormir E os coroinhas no altar E os coroinhas no altar não tem o que pedir E os bichos de para em para em saia um quadril E a doce E a doce e uma velhinha vem com juntos de amarelinha Porque ninguém lá tem uma idade As pessoas só nascem, todos nascem e só nascem Coentes e fadas organizam um baile Não existe cansaço e dormem só pelo prazer de sonho Pai, quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Sexagenários dançam nesse lugar E os sons imaginários tocam sinos no ar Dançando a lápis Um outro toque Oh, rock Oh, rock A condução É ter ação Ou não Na imaginação Papai, quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax Quero fazer o sol do seu grande Rolex Pra poder ver o dia mais claro e relax